E aí 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 o senhor tá bom 59 mais 20 de bem aqui depois eu te mando pelo pelo celular eu vejo aqui tá bom mas eu vou marcar esse contato aqui fora do jantar porque eu quero cartão viu abraço você perinha papainho que dois bem Zolo Vitor 2, Mike Alfa Romel Barra Mike Mike Beleza, Marcelo Me diz uma coisa Você quer que liga lá pra tua casa ou não precisa? Pera aí, esponta aí Oi? Falou, Marcelo Abraço pra você, depois eu te mando o vídeo Pra você ver Falou, Perinha, bom domingo Um bom retorno pra todos aí